Da política, agora a gente vai para a economia porque é hora de entrevista importante. Aqui no Expresso CNN estávamos falando ali de política barra saúde, né? Agora é economia barra política também, porque sempre tem o componente político. A gente recebe nos nossos estúdios aqui da CNN em São Paulo o secretário especial de desestatização, desinvestimentos e mercados do Ministério da Economia, Diogo Macó. Secretário, boa noite, muito bem-vindo aqui à nossa casa. Me ouve bem? Ouço bem, boa noite, Monalisa, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer enorme estar com vocês aqui no Jornal da CNN. O Jornal da CNN é depois. Por enquanto é o Expresso CNN, mas é tudo a mesma casa, está tudo certo. Secretário, vamos conversar sobre o que está no horizonte, porque tenho curiosidades e dúvidas também. Está no horizonte, né, secretário, o lançamento dos tais fundos imobiliários federais. A gente pode começar esse papo explicando qual vai ser o lastro, a garantia desses fundos, secretário? Até porque a sondagem está no prazo final, né, se eu não me engano. Exatamente. Então, a estratégia dos fundos imobiliários, Monalisa, ela foi criada para que a gente desse velocidade à agenda de venda desses ativos que, em geral, estão abandonados ou subutilizados por décadas. Então, desde o início, a missão que nos foi dada pelo ministro Guedes, pelo presidente Bolsonaro, foi o aquecimento econômico de maneira sustentável e a geração de emprego e renda. O governo federal, ele tem uma série de áreas no Brasil inteiro que hoje são invadidas ou elas acumulam lixo. Elas certamente não estão sendo utilizadas da melhor maneira possível. E são áreas muito grandes, significa que elas têm baixa liquidez. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil você vender uma área tão grande, uma área tão cara. Quando você utiliza um mecanismo de fundo imobiliário, a gente consegue trazer liquidez, ou seja, a gente traz vários bolsos, vários pequenos investidores, para juntos conseguirem realmente formar o capital necessário para o desenvolvimento daquela área e nós profissionalizamos a gestão. Nós trazemos um gestor profissional para que ele possa criar realmente ali um plano de negócio para a imediata incorporação daquela área. Então, com isso, a gente traz muito mais velocidade, muito mais profissionalismo na destinação dessas áreas. E uma solução, então, no atacadão, ao invés da gente pensar em soluções pontuais, individuais, é isso? Facilitaria isso, secretário? Ele facilita muito, porque vai além até do atacado, sabe, Monalisa? Quando a gente tem um único gestor para uma área como essa e quando a gente já traz uma missão para esse gestor, ou seja, nós identificamos que uma determinada área tem uma vocação, por exemplo, para projetos de habitação de interesse social, Programa Casa Verde Amarela. Ali ele consegue criar do zero um bairro moderno, um bairro verde, com áreas de lazer, com equipamentos públicos importantes. Ele já oferece uma creche ou uma delegacia, então ele cria aquilo do zero. Fiação subterrânea, tudo isso pode ser feito de uma maneira muito mais eficiente quando esse projeto é integrado e pensado do zero para aquele fim. Quando você desmembra e talvez comece a vender individualmente aquela área sem seguir um masterplan bem concebido, isso traz uma série de inconvenientes e, às vezes, incentivos não alinhados com aquele incorporador. Então, por meio dessa estratégia, nós já definimos antes da licitação qual é a missão, qual é a vocação, o que precisa ser feito, o que deve ser feito naquela determinada área. E, com isso, a gente consegue trazer para a sociedade um resultado super relevante, não só financeiro, porque, afinal de contas, a gente fala realmente em respeitar o patrimônio de 210 milhões de brasileiros que pagaram por aquelas áreas, ou seja, esse dinheiro volta. Mas, além disso, e muito mais importante, a gente consegue imediatamente criar uma série de empregos ali e, uma vez que aquela obra esteja pronta, a cidade vai poder contar com áreas totalmente novas, revitalizadas e com equipamentos públicos, como eu disse, de ponta. Secretário Fernando Nakagal, a nossa analista, especialista em vários assuntos, também participa da entrevista. Naka, por favor, chega no papo. Conversar conosco. Eu queria entender esse mecanismo, porque o senhor mencionou terrenos, áreas, por exemplo, que estão subutilizadas ou até acumulando lixo atualmente. Por que a iniciativa privada ou o investidor teria um interesse nesse tipo de ativo? E emendo uma outra questão. Num fundo imobiliário, que se vende atualmente no mercado, os gestores mostram lá prédios com fachadas bonitas, modernas, galpões modernos. O que o Estado tem para oferecer para o investidor? Porque se a gente está falando de algo subutilizado, qual vai ser o interesse em se investir nisso? Olha, o que nós oferecemos são áreas únicas, são ativos únicos. Em geral, essas grandes áreas federais, elas são muito bem localizadas. Deixa eu dar um exemplo da antiga rede ferroviária. Nós sabemos que as cidades cresciam no entorno das estações de trem, no passado. E essas áreas são federais. E essas áreas, por consequência, hoje estão em áreas supercentrais. Então, esse tipo de ativo, ele é difícil de você encontrar no mercado. Ou seja, um bom gestor profissional, que tenha realmente uma visão de longo prazo, ele consegue olhar para esses ativos e desenvolver planos de negócio que vão ser certamente únicos. Porque nós temos ativos únicos. Então, além dessas grandes áreas, nós temos também outras áreas menores que podem, por exemplo, você comentou de galpões, que juntas podem perfeitamente compor um fundo com perfil logístico ou um fundo com perfil agro. Então, nós temos ativos que são realmente diferenciados. E nós, uma vez que esses ativos sejam oferecidos ao mercado, eles vão imediatamente criar oportunidades únicas. Veja, esse é o mecanismo que os Estados Unidos utilizaram para revolucionar a sua gestão de ativos federais no final da década de 80 e início da década de 90. Esse foi um marco no setor imobiliário americano. E, num período muito curto, foi possível, em valores daquela época, vender mais de 400 bilhões de dólares em ativos imobiliários. Então, isso é o que a gente está buscando no Brasil, trazer essa oferta de ativos super premium para o setor imobiliário brasileiro, mas observando uma gestão profissional desde o início. Eu gostaria de saber qual foi o retorno, como é que foi essa sondagem, então, do Ministério da Economia com agentes ali do mercado. Começou no início do ano, está prestes a fechar, e também o que está no horizonte? Eu li que, numa das previsões, os editais pilotos, então, dos fundos lançados, se eu não me engano, é isso, secretário? Até março ou em março? Isso, Bonalisa. Primeiro, essa sondagem de mercado que nós estamos fazendo tem sido um sucesso. Estamos conversando com os principais fundos e os principais gestores do país para a agenda imobiliária. O interesse tem sido enorme, justamente porque nós temos ativos que são muito diferenciados e a previsão é que a gente lance os primeiros editais para a seleção dos gestores no final do mês de março. Então, esses editais, uma vez publicados, trarão um prazo de 45 dias para que o mercado se organize, para que, em meados de maio, a gente tenha, efetivamente, os leilões na Bolsa de Valores. Naka? Secretário, a legislação prevê uma destinação e uma utilização muito restrita para os chamados bens públicos. E alguns desses itens que o senhor menciona parecem se enquadrar nessa situação. A Lei 10.406 de 2002 diz que itens de bens públicos de uso comum e uso especial não podem ser, são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos. Que tipo de consulta de respaldo jurídico os senhores estão prevendo para esse tipo de novo mecanismo diante do TCU, que costuma olhar com lupa novidades anunciadas em Brasília? Olha, o que se chama de bem público de uso comum do povo, e eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro, praias, a faixa de areia. Como você disse, essas são áreas inalienáveis. Então, certamente, nós não teremos um fundo com faixas de areia, porque você, inclusive, não pode nem construir nessas áreas. Agora, nós temos perfeitamente a possibilidade de fazer fundos com vocação turística nas áreas frente-mar. Elas não são áreas inalienáveis, então, continua-se com a faixa de areia. E, aliás, aqui eu até faço um parênteses importante, o Brasil tem um potencial turístico gigantesco, mas, infelizmente, nós recebemos cerca de 7 milhões de turistas por ano, que é o equivalente a países muito menores do que a gente, como o caso das Bahamas, ou apenas Cancun recebe mais turistas internacionais do que o Brasil. Sendo que nós temos ativos maravilhosos, com potencial enorme. Mesmo nessas áreas inalienáveis, Fernando, o que a gente está fazendo? Trazendo a segurança jurídica, para que ela possa ser explorada comercialmente, de uma maneira a atrair, realmente, mais investimentos turísticos. Por exemplo, com a construção de piers, com a construção de marinas. Então, nós temos buscado alternativas que tragam a segurança jurídica para o investidor, para que a gente possa, de fato, utilizar todo esse potencial. Mas, de novo, as áreas inalienáveis não podem ser alienadas e, portanto, não podem ser integralizadas em fundos. Secretário, não posso deixar de perguntar sobre a privatização da Eletrobras, já que o senhor está aqui, já deve ter tomado um cafezinho, vai tomar outro, está sendo bem recebido. O ambiente é afável para a gente perguntar. Algo que não está sendo fácil e que muita gente não bota fé por causa do calendário eleitoral. Como é que está? Alisa, infelizmente, nós teremos que decepcionar esse grupo que acha que nós não vamos privatizar a Eletrobras. Eu estou bastante otimista. Temos aprovação do Congresso Nacional. Não foi fácil a discussão, mas essa discussão aconteceu, foi superada. Qual é o estágio atual? O processo, ele encontra-se em análise do TCU. Já houve um primeiro debate no final do ano passado. Um dos ministros pediu vistas desse processo. Nossa expectativa é que volte a pauta agora nas próximas semanas. E o TCU tem sido sempre um grande parceiro do Brasil. Eu não tenho dúvida que ele fará apontamentos super importantes, como já fez. Inclusive, foram todos acatados pelo governo os apontamentos do TCU. E a gente vai poder, com mais de 25 anos de atraso, porque, afinal de contas, a primeira vez que se falou em privatizar a Eletrobras foi em 1995. Mas nós vamos, finalmente, poder dar essa bela entrega para o cidadão brasileiro, que é uma maior competição do setor elétrico nacional e um grande ganho para todo o país. E é isso mesmo? Até meados do ano, ali, a gente vê uma conclusão para essa história? Olha, e quando o senhor fala do Tribunal de Contas da União, o Tribunal é parceiro não do governo, mas e sim do nosso país. É isso, não deste governo, de governos, parceiro em geral, para que a gente mantenha os alicerces. É isso, secretário, que o senhor quis dizer? Exatamente. Ele é parceiro do Brasil, Mona Lisa. O TCU é um órgão que foi criado para isso. É com um quadro super qualificado e traz realmente ponderações que são bastante relevantes, não só nesse processo da Eletrobras, como em todos os outros processos de privatização que nós temos conduzido. Então, é importante que essas estruturas de Estado participem do processo. E não é um processo fácil. De novo, se fosse fácil, teria sido feito e concluído há 25 anos atrás. Mas é importante que a gente, de fato, avance nessa agenda. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir. Naka? Secretário, a gente viu dificuldades do governo em, por exemplo, privatizar companhias estatais ou mesmo vender imóveis ao longo dos últimos anos. Mas a concessão de aeroportos, por exemplo, tem sido um sucesso. E o senhor está preparando novos lotes para muito em breve. E há uma discussão interessantíssima acontecendo no Rio de Janeiro sobre o papel do aeroporto Santos Dumont. As autoridades querem limitar o alcance de voos, por exemplo, ou a atuação desse aeroporto para não canibalizar o Galeão, o outro aeroporto, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Qual a opinião do senhor? Santos Dumont tem que ser limitado? Essa é uma discussão que acontece pelo Ministério da Infraestrutura. Ele é quem tem a capacidade técnica, realmente, de verificar qual é o melhor desenho para a malha, de maneira geral. Então, isso inclui Santos Dumont e isso inclui toda a estratégia de concessão desses aeroportos. É importante fazer uma distinção, Fernando, do que é concessão e do que é privatização. A concessão é o direito de exploração, que pode se estender, em geral, por 25, 30, alguns contratos até 35 anos. E a privatização é a venda de um CNPJ. Em alguns casos, isso acontece de maneira combinada. Então, por exemplo, na semana passada foi publicado o primeiro edital de privatização desde 1998, para mostrar que realmente, finalmente, nós conseguimos chegar naquilo que foi planejado desde o início do governo. Nós sabíamos que o período de preparação de um edital de privatização seria longo. Começamos imediatamente essa preparação já em 2019. No meio do caminho, avançamos muito nessa agenda de concessões. Falamos aí de mais de um trilhão de reais já concedidos ou autorizados em todos os setores da infraestrutura, por meio do PPI ou por meio de autorizações que foram dadas pelos novos marcos do gás, de ferrovias. E continuamos avançando muito em outros programas. Então, esse edital que foi publicado na semana passada é do Porto de Vitória e ele traz uma privatização, que é a venda desse CNPJ da companhia DOCAS, associado a uma concessão. Então, algumas vezes eles convergem. Em outras, a gente fala só de uma concessão. Nesse caso do aeroporto Santos Dumont, nós falamos de uma concessão que é estruturada de acordo com a política pública desenhada pelo Ministério da Infraestrutura. Mas o senhor, pessoalmente, limita ou não limita Santos Dumont? Não, a gente não participa dessa discussão porque ela não é uma privatização. Ela é exclusivamente uma concessão que é desenhada pelo Ministério da Infraestrutura, que tem ouvido todas as partes, inclusive em processos formais de consulta pública, para que possa efetivamente ter a solução final. E é importante a gente colocar na diferença que existe entre soluções que considerem equilíbrio parcial e equilíbrio geral. O Ministério Setorial, incluindo o Ministério da Infraestrutura, quando toma uma decisão de política pública, ele não observa o equilíbrio parcial de um determinado ativo. O que ele observa é o equilíbrio geral da solução, como que essa decisão que ele vai tomar melhora o país. Então, eu não tenho dúvida que todos os fatores necessários para essa tomada de decisão foram avaliados e que eles vão, de fato, continuar com ou sem ajustes, de acordo com o que eles entenderem que é melhor para o país de maneira conjunta, como equilíbrio geral. Secretário Diogo Macor, muito obrigada por estar aqui nas nossas dependências na CNN. Não sei se já tomou café, se tomou, quer repetir, fique à vontade, até uma próxima. Muito obrigada, secretário. Muitíssimo obrigado pelo espaço, uma boa noite a todos. Obrigada para o senhor também. Naca, querido, obrigada pela parceria. Obrigada.